Veja nesta edição, o emprego no setor da indústria no Pará volta a crescer. Servidores técnico-administrativos das universidades federais retornam hoje aos trabalhos. Estação estão abertas às inscrições para o Instituto Federal do Pará. Suco de Guaraná é cada vez mais procurado pela população de Belém. Cresce o número de atendimentos nos consultórios dentários. Celebração eucarística marca aniversário do Hospital Barros Barreto. Bosque Rodrigues Alves é local de pesquisa e opção de lazer. E show vocacional atrai muitas pessoas para o ginásio da Universidade do Estado do Pará. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 27 de agosto, já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa com uma boa notícia para o trabalhador da indústria. O emprego no setor industrial no Estado do Pará voltou a crescer, segundo apontam dados do Ministério do Trabalho e analisados pelo Diese. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, um balanço efetuado sobre a flutuação dos postos de trabalho no setor da indústria de transformação aqui no Pará no mês de julho, registrou um saldo positivo na geração de empregos, com um crescimento de 0,60%. Foram registradas no período de julho deste ano, no setor de indústria de transformação, cerca de 3.859 admissões contra 3.310 desligamentos, um crescimento de 549 novos postos de trabalho. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Um incêndio atingiu sete andares do prédio da Receita Federal na rua Gaspar Viana, no centro de Belém, na noite deste domingo. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 23 horas. Ninguém ficou ferido. Equipes de bombeiros trabalharam durante toda a madrugada no combate ao fogo que foi totalmente controlado no início desta manhã. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, nos andares destruídos pelas chamas, funcionava o escritório da Controladoria Geral da União, uma biblioteca e áreas de recursos humanos e da tecnologia da informação. Agora vamos falar de greve. Na maioria das assembleias de servidores técnico-administrativos das universidades federais de todo o país, a categoria decidiu aceitar a proposta de reajuste salarial feita pelo governo federal, Com a decisão, os servidores voltaram ao trabalho hoje. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, depois de três meses paralisados, os servidores das universidades federais no Brasil voltam a trabalhar depois de um projeto apresentado pelo governo federal de pagar parcelado, pelos próximos três anos, 5% a cada mês de março, o que totaliza um reajuste de 15,8% até 2015. De acordo com a Federação de Sindicato de Trabalhadores de Universidades, até agora, 36 universidades foram a favor desse projeto apresentado pelo governo federal, enquanto 14 são contra. Mas um outro problema assola o terreno das universidades federais no Brasil. É com relação à reposição de aulas. Em alguns estados, os universitários já estão se programando para realizar manifestações. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre greve, o Ministério da Educação não vai reabrir as negociações com os professores universitários federais. A estimativa é que algumas universidades federais continuem em greve iniciada há três meses. A proposta de reajuste entre 25% e 40% feita no início do mês pelo governo foi aceita pela Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior, mas rejeitada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. O Sindicato dos Servidores Federais da Educação Básica Profissional e Tecnológica também aprovou a oferta do governo aos técnicos administrativos de institutos federais tecnológicos. As inscrições do Instituto Federal do Pará, Campus Belém, já estão abertas. O IFPA oferece 490 vagas em 14 cursos técnicos. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. Marcos, as inscrições começam hoje e vão até o dia 14 de setembro. E quem vai nos dar mais informações sobre o processo seletivo do IFPA é o professor doutor Daniel Palheta, que é diretor de ensino do IFPA. Professor, como é que podem ser feitas as inscrições? Bom, as inscrições são feitas através do nosso site, que é www.concursos.ifpa.edu.br. No momento em que o candidato realiza essa inscrição, é emitido uma guia para recolhimento, que será o prazo limite para pagamento é até o dia 17 de setembro, ou seja, na segunda-feira. É bom não perder esse momento que é crucial na formação técnica profissional do Estado do Pará. Existe também um período de isenção. Para quem não puder pagar a taxa que é de R$ 50, existe a isenção que vai até o final desse mês de agosto. Quem é que está isento dessa taxa? É levado em conta muito a questão da renda familiar desse que agora solicita a isenção. E o prazo limite para o pedido de isenção é até o dia 31 de agosto. Portanto, está próximo o final do pedido de isenção. Agora, professor, quantos cursos são ofertados pelo IFPA e como o Instituto está se preparando para receber essa demanda? Bom, a priori, esse concurso, que é o que nós chamamos de Processo Seletivo 2012-2022, é apenas para ingresso de alunos que já terminaram o ensino médio, ou seja, é o que nós chamamos de modalidade subsequente. O total de cursos equivale a 12 cursos, mas no edital aparecem tanto design de interiores, quanto eventos, que vão ofertar duas turmas, ou seja, nós teremos 60 vagas para inscrição de design de interiores, bem como 60 vagas para inscrição no curso de eventos, que são dois cursos muito concorridos aqui no IFPA Campus Belém. Professor, muito obrigada por suas informações, é isso. Quem ficou interessado, basta acessar o site www.concursos.ifpa.edu.br, lá você vê o edital, a inscrição e também sobre a taxa de isenção. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O suco de guaraná, além de ser energético, diminui o estresse e o cansaço. É uma vitamina para quem tem o dia a dia acelerado e um alimento cada vez mais procurado na capital paraense. O barulho já é conhecido e pela quantidade de barracas que comercializam diariamente o alimento nas praças de Belém, se percebe o quanto o suco de guaraná é aceito pela população. Um sabor indiscutível, com efeito energético poderoso, que debaixo de um sol de quase 40 graus, refresca e revitaliza muita gente. A Praça Brasil é um ponto que se tornou referência quando o assunto é vitamina de guaraná. Para muitos, já virou rotina tomar um copo de vitamina de guaraná antes de ir ao trabalho ou quando está indo para as tarefas diárias. É bem gostoso, eu gosto, principalmente de açaí também. E aqui a vitamina é diferenciada, porque tem o acréscimo de outras frutas além do guaraná. A gente gosta sempre de morango, açaí e o guaraná em si, ele dá um vigor, principalmente para a gente que chega do trabalho cansado e tudo mais. Preparar a vitamina de guaraná é fácil. Atenção para os ingredientes. Castanha do Pará, amendoim, pó de guaraná, leite em pó, granulado, flocos de arroz, xarope de guaraná e gelo. As medidas ficam a gosto, mas nada exagerado. Põe tudo dentro do liquidificador e bate no máximo 5 minutos. Se preferir, pode pôr coberturas. O que você viu foi a vitamina tradicional, mas também tem as de frutas, a mais procurada. O açaí é por causa da qualidade. Pela fruta regional, né, tem muita saída. Graças a Deus a gente vende bem com açaí. Há três anos, Michele vende por dia mais de 60 copos de vitaminas de guaraná. A clientela não para de procurar a fruta exótica da Amazônia. O guaraná é bem movimentado, né, a gente tem bastante cliente, né. Vem cliente de fora, a gente tem bastante cliente de fora, tem cliente que vem de longe tomar o guaraná. E no final da tarde aparece bem mais, é bem mais movimentado. Acho que já chega na noitinha, o pessoal está saindo do trabalho, aí já vem já passar para tomar o guaraná. Luiz Otávio diz não resistir o sabor da vitamina. Então, como eu vim aqui no centro hoje, eu aproveitei para matar a saudade, porque o guaraná de açaí é muito gostoso, sem sombra de dúvida. O guaraná, fruta que é nativa da Amazônia e descoberta pelos índios sataré-maué, misturada a outros ingredientes, é de causar água na boca. Com a palavra, quem prepara a mistura há mais de 15 anos. Eu sabia, mas eu não sabia que já estava expandindo tanto, né. Mas graças a Deus, o nosso guaraná está fazendo muito sucesso. Está sendo falado mesmo no Rio, São Paulo, Fortaleza, até no Japão. Temos cliente até do Japão. Começou ontem na capital paraense o 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade. O evento acontece no Hangar, centro de convenções, até quarta-feira, com a presença de mais de 5 mil participantes e muitas personalidades da contabilidade, da política e da economia nacional e internacional. Entre os participantes estão a ex-ministra Marina Silva e a jornalista e apresentadora Leida Nagli, o astronauta brasileiro Marcos Pontes e o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. Também haverá uma programação cultural com shows musicais de Fafá de Belém, banda Calypso e o sambista Diogo Nogueira. E você acompanha ainda nesta edição. Cresce o número de atendimentos nos consultórios dentários. Celebração e Eucarística marca aniversário do Hospital Barros Barretos. Bosque Rodrigues Alves é local de pesquisa e opção de lazer. E show vocacional atrai muitas pessoas para o ginásio da Universidade do Estado do Pará. Considerado o cartão postal de homens e mulheres, o sorriso é um dos pontos de destaque no rosto de qualquer pessoa. Muitos, preocupados em manter uma aparência saudável, procuram os consultórios dentários. A partir do novo cenário no campo da ortodontia mundial, onde as pessoas estão tendo mais acesso aos tratamentos dentários, o mercado oferece um leque de opções para quem busca tratamentos dentários, como implantes, limpezas e implantação de aparelhos. A ortodontia atual tem tido uma evolução muito intensa nas técnicas e nos aparelhos. Os aparelhos ortodônticos antigamente eram só metálicos, hoje nós temos aparelhos estéticos que adaptam perfeitamente a um perfil de pacientes adultos, que hoje vem crescendo muito intensamente o número de pacientes adultos em tratamento ortodôntico. Os valores de mercados hoje também são atrativos para ajudar a saúde bucal da população. Existem diversas técnicas e diversos tipos de aparelhos também, de qualidades muito diferentes, entendeu? Então, existem aparelhagens com preço mais acessível, existem aparelhagens mais diferenciadas, com preço mais elevado. Com o número de profissionais capacitados atuando na área, é oferecido mais segurança e confiabilidade para crianças, jovens e adultos investirem na saúde bucal. Bom, a importância é para você consiga mastigar melhor, ter uma melhor função de todo o sistema estomatognático, consiga uma boa higienização, consiga manter a boca saudável, livre de muitas bactérias, que podem transmitir doenças para o restante do corpo, como a endocardite bacteriana. Hálito puro e sorriso saudável são resultados de uma boa higiene bucal. Então, a pessoa tem que ter uma consulta regular com o seu dentista, para ver que tipo de problema. E se for o caso, referenciar o ortodontista, que é o especialista na área para tratar as másoclusões, tanto da face como dos dentes. E o tema de hoje do programa Diálogo Aberto, será saúde bucal e ortodontia. O programa é apresentado por Eduardo Sobral e vai ao ar ao vivo, logo mais, às 3 da tarde. Começou hoje o pagamento da metade do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. Os beneficiários receberão a quantia junto com a folha de pagamento de agosto, até o dia 10 de setembro. O INSS inicia os depósitos da folha de agosto para os segurados que recebem até um salário mínimo e têm cartão com final 10. O pagamento para quem ganha acima do mínimo começa no dia 3 de setembro. De acordo com a Previdência Social, serão contemplados com antecipação mais de 25 milhões de pessoas em todo o Brasil. Qualquer dúvida em relação às datas de pagamento pode ser esclarecida por meio da Central 135. Durante esta semana, o Hospital Barros Barreto promove diversos eventos para comemorar seus 53 anos. No último dia 24 de agosto, uma missa presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém abriu a programação de aniversário do hospital. O Hospital Universitário João de Barros Barreto comemora 53 anos de existência, tempo que profissionais e alunos dedicaram e dedicam a prestar assistência à saúde da população por meio do SUS. Na manhã do dia 24 de agosto, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Theodoro Mendes, celebrou a missa em ação de graças ao aniversário do hospital. Agradecer a Deus pelos 53 anos de história e de vida deste hospital. Aproveito para cumprimentar e parabenizar todos os que trabalham aqui neste hospital, que é uma referência. O Bispo Auxiliar também lembrou que o hospital é referência para o Estado em infectologia, pneumologia e endocrinologia e diabetes, atendendo a população através do Sistema Único de Saúde e faz referência à campanha da fraternidade deste ano. Nós também temos essa preocupação com a saúde pública e rezamos pelas pessoas que sofrem e naturalmente também desejam uma visita, uma presença amiga da parte da igreja. A missa celebrada pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém abre a programação do Hospital Barros Barreto. Nós temos uma sequência de atividades científicas, culturais e também, como há algum tempo não se fazia reforma estrutural e tecnológica, o hospital está experimentando uma reforma total no seu prédio, com a construção, inclusive, de novos setores, como CTIs. Nós vamos ter três CTIs, central de esterilização, reforma e ampliação do centro cirúrgico. Todas as enfermarias e dependências do hospital estão sendo reformadas, os postos de enfermagem todos climatizados e um aparato tecnológico muito bom sendo instalado, com ressonância magnética, tomografia, hemodinâmica, aparelhos já exigidos telecomandados, mesas cirúrgicas. As obras do hospital devem encerrar no final do ano. No nosso cronograma, até o final do ano, toda essa reforma e instalação dos equipamentos deverão estar já concluídas. Eleições 2012. Nas eleições municipais deste ano, serão eleitos 10,4% a mais vereadores que em 2008. O aumento no número de vagas nas câmaras municipais foi aprovado pelo Congresso Nacional e resultará em 5.390 novas cadeiras nos legislativos municipais. O número de vagas varia de 9 cadeiras para cidades com até 15 mil habitantes até 55 cadeiras para municípios com mais de 8 milhões de pessoas. O país tem 5.564 municípios. Os estados com municípios que mais criaram vagas foram Pará, Ceará e Maranhão. De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, em todo o país, disputam as 57.434 vagas para vereador, 432.867 candidatos. As mulheres só representam 31,5% das candidaturas. O Bosque Rodrigues Alves, em Belém, é considerado um dos mais importantes jardins botânicos do país. Ele está comemorando 129 anos de existência. Além de ser um local de pesquisa, é opção de lazer para belemenses. Logo na entrada, encontramos traços da lembrança dos tempos antigos. Época em que o Bosque foi fundado. Criado no auge da Bela Epoque, o local preserva uma parte importante da história de Belém. Você ter esse espaço preservado e conservado no meio urbano, é difícil você ter em alguns lugares, né? Então você tem um fragmento de floresta nativa, de terra firme, dentro do meio urbano de Belém. Com uma área de 15 hectares de floresta nativa preservada, rica em espécimes da fauna e da flora amazônica, o Bosque comemorou 129 anos. Para parabenizar pelo aniversário, as crianças fizeram a festa. Atualmente considerado um dos mais importantes jardins zoobotânicos do país, é reconhecido mundialmente por conservar e preservar suas espécies. A educação ambiental é a principal atividade exercida com seus visitantes. O que você gosta de fazer? Ver o peixinho. Eu aprendo coisas legais. Brinco, a gente bate foto, a gente vê um peixe boi. Por ano, cerca de 200 mil pessoas frequentam o espaço. Além da opção de lazer, serve de fonte de pesquisa. Mais de 50 espécies de plantas medicinais e aromáticas nativas da Amazônia estão preservadas aqui. Hoje, em especial, é o convênio firmado com a Universidade Federal Rural da Amazônia e a Escola Bosque, onde os alunos e pesquisadores dessas instituições vão poder trabalhar em conjunto com a gente. Uma orquestra de violões alemã se apresenta hoje em Belém, na Sala Ettore Boss, do Conservatório Carlos Gomes, a partir das 19h30. A orquestra é formada por 25 jovens estudantes do curso de música de uma universidade da Alemanha. Durante o espetáculo de hoje, serão executadas obras clássicas de Purchot, Bach e Debussy, mas também arranjos de jazz e música pop, como Bob Marley e Henri Mantini. Além das composições contemporâneas, a entrada é franca. Uma programação religiosa e cultural em homenagem à Santa Maria de Belém. Este ano, a festividade tem como tema Maria, Serva e Mulher de Fé. A programação prossegue até o dia 2 de setembro. Ontem, terminaram as peregrinações da imagem da Santa Maria. As visitas e peregrinações da imagem de Santa Maria de Belém, padroeira da cidade, encerraram ao som de cantos religiosos e fogos de artifícios. Mais de dez igrejas, em diversos bairros da capital, receberam a imagem da Santa, de maneira calorosa e de muita fé. Por onde a imagem de Maria passava, as pessoas se emocionavam. A polícia rodoviária e a polícia militar fizeram a segurança de quem acompanhou o trajeto da peregrinação. Na Igreja de São Judas Tadeu, mais homenagens. A programação litúrgica e cultural da festividade à Santa Maria de Belém, abrange oito noites de festa, com a realização de missas, novenas, shows com artistas regionais, na Catedral Metropolitana de Belém e na Praça Frei Caetano de Brandão, simultaneamente no bairro Cidade Velha. No último sábado, jovens lotaram o ginásio da Universidade do Estado do Pará durante o show vocacional que marcou o final do festival vocacional promovido pela Arquidiocese de Belém. Jovens da Arquidiocese de Belém se faziam ouvir e usavam toda a sua energia para louvar a Deus em um show que marcou o final do festival vocacional organizado pelo Seminário São Pio X. O maior objetivo da feira vocacional era convocar todas as vocações que nós temos na Arquidiocese de Belém, os membros de comunidades, as congregações, os seminaristas da diocese e as diversas pessoas que trabalham em nossas paróquias para se mostrar ao jovem que está em processo de discernimento aquilo a que Deus de fato chama cada um deles para trabalhar em sua igreja e pelo bem da evangelização no mundo. O show marca o encerramento da feira vocacional que começou no dia 23 de agosto e teve como principal objetivo despertar nos jovens as vocações, apresentando para eles as vocações presentes na igreja. Nós tivemos a presença de congregações, as congregações que nós temos na diocese, a presença das novas comunidades, os seminários de outras dioceses, os leigos que trabalham nas paróquias, as nossas pastorais e, de modo muito particular, os seminaristas, que ajudam a pastoral vocacional, o arquidiocesano a trabalhar. Eu acredito que a experiência mais bonita da feira vocacional foi a comunhão dos carismas, onde a gente pôde apresentar para a própria diocese aquilo que a gente tem feito ao longo desses anos, na nossa evangelização e também levar outras pessoas a conhecerem a beleza da vida consagrada. Esta é a nona edição de um festival promovido pela terceira arquidiocese do Brasil. Com o tema chamados a Santidade, os jovens deixaram seu recado. Ser santo é aquilo que nós somos chamados a ser. Então, quando eu vejo tantos jovens reunidos aqui, eu como jovem, apenas 23 anos, eu digo a mesma coisa, é bom ser jovem, ser de Deus. E aí eu participei da feira vocacional todos os dias, tive a graça de estar no show de abertura do concurso, mas para dizer para todos nós, é possível ver a Santidade. Nove bandas se apresentaram no show vocacional. O evento promove a comunhão dos jovens que participaram da feira vocacional e são chamados a ser santos como Deus é santo. A Celina Borges traz a sua mensagem vocacional, porque ela é preparada para isso pela equipe que organiza o show. E, de fato, ela toca no coração do jovem com a sua mensagem, fazendo com que ele queira continuar durante todo o ano essa experiência, através da oração, daquilo que ele colheu, frutificando mais ainda e testemunhando até mais a sua vocação. Solta a tua voz e diz, Espírito Santo! Espírito Santo! Não deixa esse lugar, mas Espírito Santo de Deus! Era no palco que Celina Borges cantava, mas o show acontecia lá embaixo. Ela era a atração mais esperada do festival. Suas músicas cheias do Espírito Santo de Deus faziam com que os jovens de todas as idades rezassem e se sentissem cada vez mais chamados à Santidade. É como um peixinho que está no seu lugar. Nós íamos cantando isso no carro. Uma criança cantava para a gente, eu me sinto um peixinho no mar, no meu lugar. É uma corresponsabilidade com aquilo que a gente carrega, com a música, com a composição, mas, ao mesmo tempo, com a alegria de ser e estar no lugar certo, na hora certa, na igreja certa, com as pessoas certas. E o povo de Belém, o povo do Pará, tem, em especial, uma característica muito piedosa, de muita misericórdia, de muito amor. A Terra carrega isso. É um presente de Deus. E aí a gente recebe esse carinho, essa força, esse desejo de ser mais cristão, de fé, de amor por Nossa Senhora. Não tem como pisar aqui e não reconhecer isso. A música calma os corações, faz chorar, sorrir e rezar. E é essa sintonia com o Espírito Santo de Deus que a igreja quer manter viva nos jovens. É que os jovens sejam bem-vindos na igreja. A igreja é a casa de vocês. E encontre o seu lugar, a sua vocação. E que Deus os abençoe. E obrigado pela presença de vocês. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri